E depois, eu vou tomar tudo o que você tem na vida. Mesmo assim, vai continuar. Vou. Por quê? Uma vez me perguntaram se eu fosse acusado por ser cristão, se haveria evidência suficiente para me condenar. Eu não sei. Talvez. Mas se o que eu fiz de repente se tornar um crime, terei orgulho de ser culpado. Dividi minha fé com um homem à beira da morte. Faço isso há anos, mas ninguém tinha dado a mínima até agora. Entre nós, eu não dou a mínima. Então por quê? Pra mim, é só dinheiro. Pra minha cliente, é pra te prejudicar. E pra todos nós, incluindo a cidade, trata-se de impedir que a gente, como você, force sua crença aos outros. Vem, a gente tem que sair daqui. Acorda, acorda. Vamos lá. Você tá bem? Tudo bem? Por que me salvou? Ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Obrigada, Bob. Vou orar por você, Andrea. Não, eu sou Deus. No, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Boa noite. Obrigado.